Ah, o senhor tá com uma viola aí, vai fazer um vivo pra nós também. Mas antes de cantar, adorar Jesus Cristo, eu queria fazer algumas perguntas. Primeira coisa, quanto tempo de ministério? 23 anos. 23 anos. Como começou o ministério? Cantando. Ainda bem que foi cantando, né? Não foi chorando, né? Aleluia! Eu comecei lá, como vocês sabem, no pé da serra, dentro da cartulha, no meio da roça, cantando, pregando pra Jesus, pregando pra Jesus não, falando de Jesus, lá na Paraíba, né? Com 13 anos de idade. 13 anos de idade. 13 anos de idade. Primeiro CD que gravou? É o CD Não Me Forte. Não Me Forte. O CD top. Tinha quantos anos? Eu? 20 e alguma coisa. 20 e alguma coisa. Lembra de uma canção desse CD? Lembro. Canta um pedaço de uma canção. Isso aqui, ó. É, quero fazer teu querer. Eu preciso, Senhor. Eu quero ser dono de mim. Faz o teu querer. Segundo CD, qual foi? O CD foi o Deus de Promessa. Deus de Promessa? Deus de Promessa. Deus de Promessa. Ele tá pedindo auxílio pra esposa. A esposa tá fazendo live, ele olha pra esposa auxílio. Deus de Promessa. Deus de Promessa. Top também. Top. Canta um novo também. Se eu pecar, eu tenho um Deus que me perdoa. Amém. Se eu cair, eu tenho um Deus que me levanta. E se eu chorar, eu tenho um Deus que me consola. E se alguém me amaldiçoa, eu tenho um Deus que me abissola. E quebra toda maldição. Forte, forte demais. Pastor Manoel, quantos CDs são gravados já? É o sexto. Sexto. Você cantou um do primeiro e do segundo. Segundo. Terceiro CD, qual foi? Ah, o CD é um aqui não. É nem conhecido essa aqui. Mas de qual foi o CD? É o CD... Terceiro. Benção Sem Medida. Benção Sem Medida. Canta outra. Meu terceiro CD, que tem essa canção aqui. Olha eu aqui. Segura. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus quem me escolheu e escreveu a minha história. O inimigo queira ou não queira. Eu estou aqui. Olha. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido. Mas pra vergonha dele. Olha eu. E o fofoqueiro? O que é isso? E o fofoqueiro? Pergunta por quê? Pergunta por quê? Ele falou que a tua família não ia dar certo. Mas Deus já pegou aquele linguagem que colocou no deserto. E que trouxe aí onde você está pra dizer pra você que ele é teu Deus. Mas pra vergonha dele. E aí você sabe o resto. Canta, Paulo. Olha eu aqui. Esse foi o terceiro CD. Uma canção. Uma canção que o Pastor Fosso amamos. Na realidade, toda vigília, escutar o Pastor Vandemus cantando essa canção com a viola. O céu abre. O quarto CD qual foi? O quarto CD foi o ao vivo que eu fiz. Ao vivo. É que tem essas canções todas que eu bordei. Aí depois eu gravei o quinto que é o CD. Esse ao vivo eu gravei na Paraíba. Na Paraíba. Lá na minha terra natal. Ali divisa com a Noruega. Eu gravei lá. E depois eu gravei o CD de Xote. Xote? É, um som do CD Pé de Céu. Um iduzinho. Eu não tenho esse. Não tem, querido. Não tem, querido. Canta uma dessa aí. Aqui, ó. Mas quando louvo, Deus me consola. E me diz que vai terminar tudo bem. E se eu cair, Deus me levantará. Não ficarei prostrado, ele cuida de mim. Rapaz. É, manda, gente. Você escutou isso aí? Você nunca ouviu, Paulo? Nunca ouvi. É porque eles gostam de mim, irmão. Eu tenho o CD, eu acompanho. Eu canto nas igrejas. De graça. E o último CD? O último CD é o CD adorador. E que é o lançamento, né? Lançou agora faz quantos meses? Vários. Eu sei agora. Tem seis meses. Adorador tem essa canção aqui. Vou cantar um pedacinho do título, tá? Que é... Eu não quero ser apenas uma voz Eu não quero ser apenas um talento Eu não quero promover meu nome Eu sou adorador Porque bem antes de chegar aqui Passei primeiro pela olaria Eu fui quebrado, amassado Fui mandado pela mão do meu Senhor Eu sei que não valeria a pena Chegar aqui e não adorar Eu sei que não valeria a pena Chegar aqui na Dória FM E não glorificar 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 Se tem adorador aqui Me dê um sinal Se tem adorador aqui Me dê um sinal Sinal de adorador Se tem adorador aqui Me dê um sinal Se tem adorador aqui Me dê um sinal Sinal de adorador Linda canção, né? Passa a foto E tem aquela canção lá que você conhece A clássica, né? A clássica A clássica Não, não É outra É outra? É aquela Não quero glória Ei Só vim aqui pra te dizer Passa a foto que tá trabalhando Eu te amo Deus Precisava te falar Não quero glória O programa hashtag pergunta porquê Pois tudo o que eu preciso Eu tenho Não quero glória Só vim aqui pra te adorar Levantar as minhas mãos Para te exaltar Não quero glória Só quero beijar os teus pés E oferecer meu louvor Como oferta agradável a ti Eu não quero glória Eu não quero glória Eu não quero glória Esse é o cantor Vandemilson Lira Pastor Profeta de Deus Adorador de Cristo Pastor Vandemilson Lira Teve na nossa vigília E Deus naquele dia Deu uma canção pra ele Foi Uma canção que não tem Tanta informação Porque as vezes As pessoas pegam a canção E tem um monte de informação E você não entende nada Mas não tem inspiração Não tem inspiração E essa canção é linda É tão Tão simples Mas com tanta profundidade Toca ela E Deus me deu ela lá Na vigília Muito conteúdo Esse é o programa Hashtag Pergunta Porquê Jesus 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 Quando eu estou caindo Quem me levanta É Jesus Quando eu estou doente Alô a presença Quem me cura É Jesus Quando eu estou chorando Quem me consola É Jesus E se alguém Me amaldiçoa Quem me abençoa É Jesus Se você está em casa Cante pra ele Jesus 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 Ele é o dono Da igreja O maior Aqui é ele É Jesus Pergunte porquê Porque ele é Jesus 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 Eu venho aqui E adora a Jesus Enquanto eu adoro a ele Ele cura você Aí na tua casa Agora 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 Adore o nome de Jesus Jesus Cantor Cantor Vandemilson Lira Hoje Aqui nos nossos estúdios Do programa Hashtag Pergunta porquê Na Dória Fima É uma presença Pastor Glória É uma presença De Deus Um tangedor Um tangedor Um tangedor Na cabine Hoje Glória É uma presença De Deus Você liga aqui Participa Faz uma pergunta Para o nosso cantor Pastor Vandemilson Lira Na verdade Muita gente conhece Pastor Vandemilson Liga aqui no 3285 4400 3285 4400 Então vamos falar um pouquinho Da carreira dele Ele é produtor musical Também Tá Produtor musical Tem o Devama aí É Vai ser muito É a melhor parte Você Aleluia Você que é um cantor E quer lançar o seu CD Daqui a pouco Vamos falar do Devama também Vai ser Benção pura Em nome de Jesus É O nosso profeta Lá da cabine Do coração Da Dori Vai preparar A nossa vinheta Enquanto ele prepara Vamos falar com o Vandemilson Aqui Vandemilson Você acabou de se formar No Itepa Eita Olha Chega me arrepiei Depois de 3 anos Vandemilson Do moído Do gemido Ló não A melhor coisa Eu vou voltar Eu vou fazer mais 3 anos Fala para nós Com um cunho sério O que foi a importância Estudar no Itepa Para você Tudo Para mim foi tudo Abriu a minha mente Demais Eu tenho 26 anos Que eu sirvo a Jesus E já fiz uns Um médio Um abaixo de médio Um básico Abaixo de básico Nunca consegui entender E aí fiz uns Por correspondência Eu sempre falo Para os meus amigos Não faça esse negócio Por correspondência Não dá certo Vai na sala de aula E vai no Itepa Abriu demais a minha mente Eu como eu ando por aí Cantando e pregando Eu priorizo muito Essa parte Eu não gosto De ficar sem Sem me exercitar Na palavra E aí eu gosto De pregar Eu ando por aí Pregando É muito importante Foi muito importante Eu cresci demais Para você que prega o Brasil todo E canta o Brasil todo Os amigos Pastores e presidentes Após você começar A fazer o curso Bacharel em Teologia No Itepa Lá na Vila Maria E agora já é um formato E janeiro Agora vai ter a formatura De você Ah é? Eita! Minha pergunta Os pastores amigos Ouvindo você Viram diferença? Viram Com certeza Teve um que perguntou Assim pra mim Me chamou pra jantar Depois E falou assim Rapaz faz tempo Que eu não te vejo Eu nunca tinha visto Você pregar desse jeito Aí eu Por que? Aí ele falou Você fez algum curso Eu falei Eu faço Teologia Lá no Itepa E tal Eu disse assim Ah lá no Vila Você até estuda Então vale a pena Os pastores líderes Intiderantes Porque lá na nossa sala de aula É loucura Segunda-feira Nossa turma Tem 110 alunos É top Sexta-feira 62 alunos Vale a pena Largar tudo Estudar Vale Poxa Então vale pra todo Meu Meu É Não tem E é lá Não tem adiante Pra outro lugar Não Você não vai aprender Não Meu querido Tem que ser lá no Itepa É top É E fora Muitas aulas que tem Que a presença de Deus Se manifesta Muito maravilhoso Tem um tabu Um xigama Quem faz Teologia Desvia No Itepa Desvia Não Fica crente Fala em línguas Quantas aulas Quantas aulas Nós fomos tomados De uma aula comum De repente as pessoas Implantam a presença De Deus na sala de aula Várias Várias Eu tenho muita saudade Eu de verdade Vou fazer as especializações Agora No livro de Filipenses Filipenses Aleluia E vou fazer várias Várias E se me deram Feio eu volto E faço de novo Mas aprender É sempre bom Pastor Falso Costa Essa segunda-feira Essa semana Agora Começa o nosso Novo módulo De Cristologia Então você que nos ouve Na Dória FM No programa Hashtag Pergunta Porque Você que quer iniciar No Itepa Vai bom